Eu contribuo para enriquecer a vida. Escolha um local silencioso e confortável. Procure manter os seus pés em contato com o chão. E tente manter os seus olhos fechados, se for possível. Relaxe. Apenas relaxe. E procure se aquietar. Procure perceber se, de maneira significativa e verdadeira, você já se vê capaz de adotar esta oração. Eu quero fazer melhor uso da minha vida. Então, eu vou fazer melhor uso da minha vida. Eu quero enriquecê-la mais ainda Pois muito há em mim Que possa vir a ser doado à vida Que possa vir a ser doado Que possa vir a ser doado à vida E sei que isso também me beneficiará Portanto, dou-me o direito de viver esta dárdiva Que possa vir a ser doado à vida Que possa vir a ser doado à vida Que possa vir a ser doado à vida Mas não quero fazer isso com a pretensão De vir a impressionar aos outros Sequer para provar algo Nem tampouco também para me mostrar superior a alguém Mas simplesmente por já reconhecer Que há rara beleza nesta contribuição E por ela já me parecer boa e significativa Que possa vir a ser doado à vida 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 Entretanto, como reconheço que a ignorância da parte apequenada do meu ego Ainda se faz muito intensa e presente E muitas vezes impedindo que tal tarefa me seja possível de executar por completo Eu rogo a instância maior do meu ser Para que, pouco a pouco, vá me ajudando a lidar Cada vez melhor com este meu ego apequenado Instruindo-o e guiando-o para que eu possa progredir Instruindo-o e guiando-o Instruindo-o e guiando-o Pois não quero voltar a fazer mau uso Da grande impaciência que reconheço ainda existir em mim Assim, aguardarei para que este processo me aconteça organicamente Apenas observando e aceitando a melhor verdade Sobre o momento em que, de fato, ainda me encontro Apenas observando e Amém. 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 Pois só assim, estarei alerta para obter mais e mais consciência sobre os momentos em que eu ainda venho atuando com base neste meu pequeno ego, que apenas quer se exibir, que quer ser amado de maneira exclusivista, quer impressionar aos outros e que deseja se ausentar da responsabilidade agindo do jeito é meu, dê-me isso, sem sequer querer pagar o preço para obter o que eu tanto desejo. Amém. 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 às situações em que eu ainda me percebo ser incapaz de sentir e reagir de maneiras mais desejáveis, sem culpas, sem forçar nada. Na verdade, apenas procurarei me aceitar plenamente da maneira que ainda sou, reconhecendo estas minhas atuais imaturidades. Amém. 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 e absolutamente a vivenciar o meu eu eterno e imortal, confiante de que esta não é uma realidade distante, pois ela sempre esteve aqui e agora, bem ali, à minha frente. Amém. Amém. E esta é a oração. Agora, procure fazer uso dos próximos cinco minutos para se visualizar alguém que já é capaz de enriquecer a vida, não mais se autorizando a agir sobre qualquer uma dessas atitudes ruins que você já for capaz de identificar em si próprio. Mas não se preocupe, você será avisado por um sinal sonoro quando o tempo terminar. Obrigado. 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 Então, vá se alongando e devagar vá retornando ao momento presente desse seu aqui e agora. Eu me sinto muito honrado por você ter me acompanhado até aqui nesta importante reflexão que juntos fizemos sobre o texto do Pathwork de número QA193, Perguntas e Respostas. Saiba mais ao procurar pelos links de acesso que constam na descrição ou nos comentários dessa postagem. Muito agradecido.